A FIP é uma organização que merece, de fato, os nossos aplausos, porque a presença dela aqui dentro da casa, inclusive vocês também estão, de certa forma, vinculados a ela, constitui, assim, uma colaboração a debates importantes para a vida financeira do país. A questão da auditoria fiscal é um tema da mais alta expressão, porque o problema tributário no Brasil é um problema muito sério. E é de esperar, é esse o desejo do povo, que a tributação seja justa, ela não seja injusta, que não venha prejudicar o desenvolvimento do país. A tributação tem que facilitar o desenvolvimento do país, porque arrecadar dinheiro sem prejudicar o povo e aplicar bem esse dinheiro. E a auditoria fiscal justamente faz isso, acompanha essas questões todas, procura fiscalizar, procura orientar. E é interessante verificar que a auditoria fiscal no Brasil é muito antiga, ela vem desde o tempo do Império. mesmo no tempo da monarquia. De modo que é, assim, uma instituição que merece o nosso maior respeito, o nosso maior atenção, porque há muito, muitos anos, peça serviço da nação. Eu direi que as PECs que aqui estão, muitas delas contêm providências que realmente necessitam ser aprovadas para que a auditoria fiscal tenha no país, digamos assim, uma presença cada vez mais sanitar e de maior interesse para o povo e para a nação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL